O mundo agora da Udão sofre a mudança climática, também que não é o cuidado do ambiente e que mais nação que não é o NB se desenvolve, são vítimas, incluindo o Timor-Leste. Tu irmã e acompanha a reportagem do NB Xemenei Preparona. A mudança climática da Lá Rúma, que é o conceito do NB, que é o 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 que é. Nuito, na vida financeira do NB vai ser muitoELA, que é um tendro à arroz de 3% ao NB traz de alguma forma que é o que é o que é o que é a ciência climática do Néam. Como dades financeira, gua no auto é o que é o que é, ao virar o impacto da mudança climática Ou então, ou seja, o que é o conhecimento do NAB. Mas lá, o que é real, uma mudança climática, a mudança climática... Justo todáает a mudança, O que é a mudança climática, A mudança climática refere-se à mudança de tempo na rua com a padrão de temperatura no tempo. A mudança acontece naturalmente quando a variação de ciclo solar, mas desde a década reunida do solo, a atividade humana é a causa principal da mudança climática, e o combustível fóssil será a carvão e minas no gás. A mudança climática acontece quando a variação de ciclo solar, a nação de ciclo solar, a avançada, a nação de ciclo solar e a produção de indústria, que contribui para a mudança climática, a poluição para o mundo, e a variação de ciclo solar no tempo, e a variação de ciclo solar. A comunidade sirã e o timor-leste não tentaram mudar a mudança climática, mas também foi certa, se a mudança climática não tem menos impacto, mas se a mudança em portão não foi ouviu, ou se a mudança climática não tem menos impacto no tempo, ou se a mudança climática não tem menos impacto, ou se a mudança em português não se transforma. O que o assunto refere, Liu-Liu sofre o tempo para o Loro-Narok, que não tem menos que nós, que nós matem a ser como se amarem, na comunidade de Sira, que é a Bessic e a Tassininin, sentem consequências de essa mudança climática no Brasil. Essa mudança climática acontece no mundo, foi um impacto mais do Timor-Leste. Liu-Liu, a comunidade de Sira, que é a Bessicliu e a Tassininin, mas também é o rendimento dos recursos que estão no Brasil. A Bessicliu, a comunidade de Sira, que é a Bessicliu e 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 a Bessicliu. Mas, então, a Bessicliu e a Bessicliu é a Bessicliu e o Filho da Bessicliu. Nós temos que ter um pescador e ter um rendimento que o recurso do Tassinian, comparado com o tempo e o tempo agora, o que mudança é mais, também o tempo agora, o que é o Tassinian. O problema é que a comunidade A CIDADE NO BRASIL 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 se recebem o impacto da mudança climática em Timor-Leste. Mas o BNSS recatou-se uma colaboração na rua agora, no nele, que reduz o impacto da mudança climática. O BNSS recatou-se uma colaboração na rua. O BNSS recatou-se uma colaboração na rua. Se atingir o impacto da mudança climática, depois se atingir o Rio de Janeiro, nação roto roto tem que ter menos emissão CO2, para o porcento se a NULO recencia. Também o BNSS recatou-se uma colaboração na rua. 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 Im Dickerson. O BNSS recatou-se em pública na rua. A LH Canadians projetou a colaboração na rua na rua. Chegou-se uma colaboração na rua. O Fundo de Dene é a Azul Timor-Leste no país todo, ali o país do Norte de Sida, a Tubele, a reabilitação no HALOMOS, a recuperação quando o país ainda inclui o Timor-Leste ou no desastre de Mocambuço e problemas climáticos. A decisão segunda, que é importante, é a Língua dos Conferências Partes da Loura do Simbalo, da COP28, é a revisão, a avaliação global, com a nova implementação de acordo com o Paris-Niniano. E a decisão ainda não é, parte de tudo concorda malu, a Tubele promove energia renovável. Benefício do Timor-Leste é o esforço de promover energia renovável, onde necessita a ação, não é onde a Tubele contribui para a emissão à atmosfera. O governo do Timor-Leste é o plano de ação e adaptação, onde atém o impacto da mudança climática. Quando a falha da ação do Timor-Leste, a Láudadao, a Tubele implementa a convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e requisitos, não é uma decisão, vale-se com diversas partes. Mas aqui, parte do governo, a Láudadao, a Tubele adaptava o impacto da mudança climática, documento das Nações Unidas, pr攻elição financeira, e planoкие línas atornada na-pás, O nosso Programها Adaptação para unasas, que é esse Programmitar Mudanças göry, e plano para ter sentido, como o seu monitor está formulado na Tubelemaîne car tränya plan ou terendido aokerção das Nações Unidas, a partir do Timor-Leste, a Láudadao runsadição das Nações Unidas, O Timor-Leste é um orçamento balo no Fundo Ambiental Global, no Fundo Climático Matag. O orçamento no Timor-Leste usa para a conservação em Parapa, na infraestrutura e na área rural, no reflorestação, no Beogorra, Halão e no município de Sanolores, em Rua, inclui a Réua. O orçamento balo no Fundo Ambiental Global, no Fundo Ambiental Global, no Fundo Ambiental Global, no Fundo Ambiental Global, no Fundo Ambiental responses na área rural, no Fundo Ambiental Global, no Fundo Ambiental Global, no Fundo Ambiental Global, no Fundo Ambiental Global, em Rua, maior situação de redeidences social and the rest mundial millionth 수가 da área rural. Na se prop� puedan ter construído de trabalhar rurais, não tem 해도 na economia maç DA navaguardada, any financeira. Nosso projectões serem reales para construídos em Rua, E agora, a gente tem que ter um produto que tem muito escadrula de infraestrutura. E agora, o município de Balú, o município de Balú, é também difícil, como Caricuicicã, Ernera, Aindiu, Baucau, Viqueque e Loteia. O papel do governo é importante ter de solucionar o problema B e o Timor-Leste. Não é a população rota, mas é a BEMOS. Ministério da Agricultura, Ligúcia Secretária, Estado Floresta, e o nosso programa para a nova conservação B e o Timor-Leste. Obrigado à conservação B e a etnia-territória, e a etnia-territória tem que ter a Ailara e o papel importante, e o ciclo de hidrologia indiana, e cria o Dambém, e sim, evapotranspiração, o superviso no nosso oceano, e depois, e que os formam o Dambém. Então, pela Ailara, a cobertura Ailara, não é importante. A maior parte do Chile, estamos enfrentando a degradação e a cobertura Ailara. A Ailara, agora, continua lá com, também tem estragos no nosso T.C. E a área floresta, e o regime geral no decreto-lei, onde regula a população rota, a T.C., e a bela estraga a Ailara, mas, agora, a lei seranense, é o que implementa o rigoroso, e a comunidade ser continua a estraga a Ailara, e a ser protegida. O sistema nacional é protegida, o decreto-lei número 5, 2016, e o decreto-lei para a recuperação da biodiversidade, para a futura, número 6, 2020. Cada tínio, o governo, o esforço roto, onde ele garante a restauração floresta, a conservação B, a turma não é uma roto, ele acessa bem no ambiente de bem mais saudável, mas B, o esforço serão, que ele atinja a uma roto. O esforço é, se está queimar, e tem uma lima e cus, tecnicamente, onde ele está, ele tem a poste de infiltração, para xata B, ele tem a de praga, para reduzir a sedimentação, nós, como o de bom barato, B, ou de muito barato, e, depois, nós, e nós vamos fazer um mini-cheque-dá-mshira para o que está acontecendo com a Lihumbarra, onde o que está acontecendo é a área, e nós vamos aumentar a área de área. E a TINANIDANE Timor-Leste se participamos, conferência Partes Badala Rua Nuluresincia, Kakopro Nuluresincia e a cidade de Baku, Azerbaijão, e a Lora Sanuluresinida e a Tornora Rua Nuluresinrua, fula em novembro, TINANEM. O C. Conferência Partes Badala Rua Nuluresincia, e a importância de foco para a mudança climática, não vai ligar o orçamento climático, não vai acordar a nação rotu-rotu, para a negociação durante a TINAN-TOLU Nelara, com a nova contribuição da Rua Nuluresincia, e a TINANEM. O C. Conferência Partes Badala Rua Nuluresincia e a TINANEM. O C. Conferência Partes Badala Rua Nuluresincia, e a Conferência Partes Badala Rua Nuluresincia, o efeito estufa, e a nação C.R.N.B. se desenvolve-la, não ajuda a sociedade C.R.N.B. vulnerável, a ter adaptado ao impacto C.R.N.B. necessário, a mudança climática. A toça do projeto da C.R.N.B. a população do C.R.N.A. etapa do projeto do imported van誰 inquérito da TINAN-TOLU Nuluresincia onde cria um mecanismo no alternativo, se o que a mudança climática não prevê o efeito no meio da infraestrutura da M.O.S. no saneamento nenhum. A concretização do objetivo, o governo se desenvolve onde assegura que a maioria da população rural e da Timor-Leste é um acesso no meio da M.O.S. E o futuro mudança climática no meio acontece, se o impacto no meio da M.O.S. E também no meio da M.O.S. aumenta o volume B. O desastre natural, o se anembol, no fonte B.N.O.S. no meio da M.O.S. A solução para a mudança climática deve ser um benefício econômico enquanto a dieta não mora, não protege o ambiente. E temos um acordo global, se a atorrienta progresso nessa convenção quadro ONU quando a mudança climática no Acordo Paris com o Acordo Internacional o abertura GMN.